Ai, eu não tenho tempo pra estudar, esse negócio aí não é pra mim. Não tenho tempo, minha vida é muito corrida, ai, não tenho tempo, não tenho tempo pra estudar. Não tenho tempo mesmo. Oi? Viu um filme? Que horas? Seis? Na Netflix? Tá, você quer que eu leve agora não, você quer que eu leve outra coisa? Beleza, eu vou levar coca e coxinha e pipoca também pra gente aproveitar bem, tá bom? Então tá bom. Beijo, até daqui a pouco. Eu não tenho tempo pra estudar, quem é que nunca ouviu essa desculpa esfarrapada? Nunca falou assim, essa desculpa que atira a primeira pedra. Mas o fato é que nós todos temos as mesmas 24 horas. E olha só que engraçado, se você pegar o teu celular, você consegue ver quantos minutos ou quantas horas, né, você passa por dia em cada aplicativo. E o resultado é, tipo assim, é surpreendente. Às vezes você entra lá, tipo, Netflix. Meu, Netflix, às vezes você fica duas horas na Netflix por dia e você não se dá conta. Aí depois você vem com esse negócio pra mim falando, Ah, mas eu não tenho tempo pra estudar. Ah, porque não sei o quê. Mas você não se dá conta de quanto tempo você passa nas suas redes sociais, quanto tempo por dia você passa no Netflix e fazendo outras coisas. O fato é que a diferença é entre aquela pessoa que, de fato, estuda todos os dias e aquela pessoa que fala, Ah, eu não tenho tempo pra estudar, esse negócio não é pra mim, não tenho tempo. Qual que é a diferença? A diferença é a prioridade. Você prefere escapar da realidade ou se dedicar à realidade. Tempo igual prioridade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.